Muito bem, Orquestra Filarmônica do Acre se apresentou com o coral do Sesc e foi realmente um espetáculo. A gente está sempre dando cobertura e apoio cultural para a nossa Orquestra Filarmônica e agora que fez essa apresentação belíssima no nosso teatro. Vocês vão gostar muito das imagens e vocês já fiquem ligados porque dia 18 de dezembro tem mais apresentação e se fosse vocês não deixaria de ir lá para ver, para conferir essa maravilha aqui da nossa cidade. Vamos lá! Aplausos 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 aqui com vocês, agora com o coral e tal, quais são os desafios diferentes de estar regendo não só a orquestra, mas também o coral? Bom, o problema é que é como se você tivesse dois regentes em um, né? Porque na verdade, reger o coral me obriga a fazer movimentos pra cima e reger a orquestra me obriga a fazer movimentos embaixo, porque a orquestra tá sentada e o coral tá em pé. Então isso já implica numa modificação. E também, o coral você tem que se preocupar com finalização das palavras, né? Muito mais do que qualquer coisa. Na orquestra isso não é tão problemático. Mas o principal aqui é você conseguir concatenar dois grupos que ensaiaram separadamente em momentos diferentes. Na verdade, um trabalho não é só meu, é um trabalho de pelo menos quatro mãos aqui. E aí a junção disso é que é o maior problema. Mas assim, quando você tem pessoas talentosas, como a gente tem aqui no palco, né? Pra fazer isso fica tudo mais fácil, muito mais fácil. Ok, e essa peça que vocês apresentaram hoje, explica um pouquinho pra gente, pessoal que tá vindo em casa, os detalhes dela. Bom, o Requiem de Mozart é uma peça que foi encomendada pra Mozart quando ele tava no final da sua vida, nos seus últimos dias de vida. E na verdade ela não foi encomendada, ele não fez a peça pra ele oficialmente, né? Mas como ele fez morrendo, né? Literalmente morrendo, acabou ficando com esse nome. Até porque ele deixou a obra incompleta e foi posteriormente orquestrada e concluído algumas sessões pelo Sussi Mayer, né? Que é um discípulo e aluno dele. Então na verdade é uma peça que tem uma mística, né? Quer dizer, se o Mozart estava compondo a peça, a encomenda que foi feita a ele, ou ele tava fazendo para si próprio, já sentindo o fim da vida, né? E é uma peça que emociona, toda vez que eu rejo eu fico verdadeiramente muito emocionado, porque a música é muito bonita, muito bem feita, muito bem construída, tem aquela coisa da melodia mozartiana que é belíssima, né? E é isso. É, parabéns mais uma vez por isso e com certeza estaremos aí dia 18 de dezembro e a próxima. 18 de dezembro teremos dois solistas com a orquestra, o doutor Sávio Santoro e o professor Marcelo Brum. Vai fazer o concerto de piano número um de Beethoven, e aí vem o doutor Sávio vai fazer o concerto para a viola de Hoffmeister. O que é o senhor? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL